Tudo bem, Daúde? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Márcio. Boa noite a todos, amigos, telespectadores. Terminou o prazo. Hoje foi o último dia para que o governo apresentasse ao Tribunal de Contas da União as explicações sobre possíveis irregularidades nas contas federais do ano passado. O advogado-geral da União, Luiz Adams, entregou pessoalmente a defesa. Não houve quórum lá em Brasília, precisava de no mínimo 257 deputados, haviam um pouco mais de 160, ou seja, será que eles precisavam ou precisam de mais tempo para tentar arrumar a casa ou armar alguma arapuca, como dizem por aí? Recentemente a gente foi rebaixado pela Standard & Poor's, né? Quer dizer, mais um problema a ser resolvido pelo nosso país. Esse desempenho ruim já era esperado, na verdade, pelo mercado financeiro. Mas na conta de quem a gente pode colocar essa retração ainda maior? E os desafios no ambiente político continuam. Além do rebaixamento da nota de crédito dos títulos do governo brasileiro, a relação com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também está em xeque. Hoje, o parlamentar que é do PMDB negou qualquer tipo de negociação com o Palácio do Planalto e com lideranças do governo para dar início ao processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o analista político Fernando Rodrigues, ao vivo lá de Brasília, já na tela aqui do RN conosco. Fernando, boa noite para você. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Márcio. Tudo bem? Boa noite a todos que nos assistem no Canal Rural. Fernando, essa independência aí nas decisões do presidente da Câmara está garantida, como ele mesmo tem dito por aí? Aqui, ó. Está vendo esse cidadão aqui, ó? Miguel Daúde. Todos os dias ele invade aqui o estúdio, não é verdade? Do RN sem pedir licença. A brincadeira é séria, viu, Daúde? Tudo bem? Boa noite. Como vai? É vazão, tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Vou falar agora do nosso presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que, aliás, né, Fernando, deveria, na minha opinião, pelo menos, ganhar aí um prêmio de melhor ator lá em Hollywood, porque ele fala uma coisa, logo na sequência faz outra, né? Ele está saindo, na verdade, uma figura, uma figura muito estranha e complicada da gente entender. Mas ele está coado por causa do processo que enfrenta lá no Conselho de Ética, a tática dele da defesa é retardar o andamento do processo de cassação do mandato dele. Isso significa que o pedido de impeachment, por exemplo, contra a presidente Dilma, acaba também não saindo? O Fundo Monetário Internacional prevê queda para o produto interno bruto deste ano. O PIB é a soma de todas as riquezas do país. O que antes era ruim e apresentava número negativo em 1,5%, agora ficou pior. A estimativa dobrou, passou para 3%. Para o ano que vem, a projeção foi reajustada de crescimento 0,7% para recuo de 1%. O prazo foi prorrogado duas vezes, então, né, não havia mais desculpa para que esses documentos fossem entregues hoje. São mil páginas, aproximadamente, tem lá cerca de 40, 50 páginas, falando só da defesa da presidente Dilma. E o principal foco do TCU, claro, são as chamadas pedaladas fiscais. 30 segundos da audiência do comentário. Eu só queria tocar nesse assunto, porque já lá em Brasília, nos bastidores, há um rumor muito forte de que o Levi deve sair até o final do ano do Ministério da Fazenda. É igual o time que está perdendo, né? É fácil prever esse tipo de coisa. A agência de classificação de risco FIT rebaixou hoje a nota de crédito do Brasil. O país continua a ter o grau de investimento, um selo de bom pagador, pelo critério da agência. Mas a perspectiva de nota continua negativa, o que significa a possibilidade de novos rebaixamentos. Em relatório, a FIT disse que o ambiente político difícil cria um ciclo negativo para a economia. No mês passado, a Standard & Poor's, outra agência, tirou o grau de investimento do Brasil. Esteve aqui em Brasília, inclusive hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, se reunindo com deputados do PT para tentar convencê-los dessa estratégia. Está certo. Ex-presidente mais atuante do Brasil, né, Fernando Rodrigues? Mas, apesar do governo e do próprio Eduardo Cunha estar torcendo para que o ano acabe logo, para eles poderia ser já na semana que vem, faltam ainda dois meses e 16 dias para que 2015 fique para trás. O que a gente pode esperar aí de votação do governo com relação aos projetos econômicos? Aliás, quem não tem meta não dobra nada também, né? Também tem isso também. Entre o que estava previsto inicialmente e esses pequenos ajustes que foram feitos, era o que o nosso agricultor, que precisa se defender, a gente sabe disso, esperar, Fernando? Manhã, sexta-feira, dia de congresso, as moscas em Brasília. Mas hoje, Daúde, um líder sindical, político brasileiro, está de aniversário. A gente tem a foto deste líder sindical, está aqui. Você deve conhecê-lo muito bem, ex-presidente da República, 70 anos. É verdade. Você assopraria a vela para esse político que não está atualmente no poder, mas que manda muito? Não, não assopraria não, Márcio. Você gosta de pizza, Daúde? Eu gosto. Quem que não gosta? Verdade. Mas você sabe por que a gente usa a expressão acabar em pizza? Você sabe da historinha? Rapidamente. Eu ouço muito isso. Eu ouvi uma história, que eu imagino seja verdadeira, que nos anos 60, o Palmeiras, clube de futebol, estava com muitos problemas. Que era o Palestra Itália. O Palestra Itália. E aí os dirigentes estavam reunidos mais de 12 horas. Mas ontem venceu, se classificou para a Copa do Brasil, para a final da Copa do Brasil, inclusive. O detalhe é que na época, nesse encontro, depois de 12 horas de discussão, foram para uma pizzaria para terminar o assunto. Não resolveram o assunto. No outro dia, as manchetes dos jornais eram que a crise no Palmeiras havia terminado em pizza. E aí por isso que a gente usa, segundo a história esportiva, a crônica esportiva, esse termo pizza que agora foi adotado pela política. Essas duas CPIs vão? Nem começaram. Mas há exemplo de outras? Vão terminar em pizza? Se terminar da mesma forma que terminou a CPI da Petrobras, eu não tenho dúvida que também vai terminar em pizza. Os números da CNT, de 60% de rodovias com problemas no Brasil, ainda podem ser, infelizmente, Miguel Adaudi, piorados. Eu vou trazer uma outra informação para o seu comentário de hoje. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Alessandra. Boa noite. E boa noite a todos os amigos telespectadores. No começo desse mês, ou seja, daqui a poucos dias, sei lá no comecinho da semana, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Transportes Terrestres, trouxe um dado sobre as nossas rodovias, as nossas estradas. 70%, a gente sabe que é transportado em média, né, de cargas no Brasil, segundo o próprio DENIT. E o órgão está dizendo que 13% de 1 milhão e 700 mil quilômetros de estradas pavimentadas, deste total, apenas 13% tem algum tipo de pavimentação. Ou seja, 87% não tem pavimentação alguma, Miguel Adaudi. Significa que de toda a malha rodoviária do Brasil, apenas 13% tem asfalto, né, 13%, e dentro desses 13%, mais de 50% estão em situação precária. E o governo conseguiu vitórias relevantes no Congresso, mantendo os vetos presidenciais. O Palácio do Planalto parece ter realinhado minimamente os seus aliados, tanto na Câmara como no Senado. É assunto para o comentário de hoje do nosso analista político Fernando Rodrigues. Já ao vivo aqui na tela do RN, Fernando, como vai? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Você falou ontem do Brasil, né, que se o Brasil perdesse e tal, aí os parlamentares, né, ficariam de mau humor, enfim, acabou vencendo por 3 a 0. Eu não sei se isso contribuiu ou não, na verdade, né, com os resultados que a gente viu aí em Brasília, mas o detalhe é que a gente viu vitórias também aí que começaram ontem, finalizaram hoje com o veto da política de reajuste do salário mínimo para aposentados e pensionistas. Isso a gente pode traduzir já como um possível final ou que seja o início do final da crise, de uma crise política e econômica, Fernando? Apesar de tudo, somos patriotas. Você vai ver o fechamento do mercado financeiro e ainda setor produtivo teme perda de receita nas exportações após acordo comercial de países do Pacífico. Continue conosco. O Rural Notícias volta já já. Agora são 7h16. Apesar de tudo, somos patriotas.